Ali o Alan James, rola a bola pelo setor do meio-campo, vem pra bola, o garotinho da camisa 17 O jogador Wesley, o Wesley, lá dentro da grande área, marca o terceiro, bateu pro gol É do Sergipe GOOOOOOOL O ASTREI O ASTREI, camisa 17, na marca de 42 42 minutos, ele ressegue uma bola, açucarada dentro da grande área Só tem o trabalho de colocar pro gol, o Jefferson não pode fazer absolutamente nada